Olá! Neste vídeo, vamos conhecer o Jamboard, um aplicativo pouco conhecido do Google, porém bem interessante. Para acessar, vamos digitar na barra de endereço do nosso navegador, jamboard.google.com. Ao chegar na página do aplicativo, você poderá acessar outros jamboards já criados e continuar editando eles, mas agora vamos criar um do zero. Podemos então clicar no ícone de mais dentro do círculo laranja no canto inferior da tela direita, e assim vamos ser direcionados para a página do arquivo que acabamos de criar. É interessante que a gente comece colocando um título. No canto superior esquerdo, podemos ver a frase Jam sem título. Clicamos sobre ela e nessa janela que se abre, digitamos o nome que desejamos e damos OK. Na parte central superior da página, vemos o ícone de duas janelas sobrepostas com o número dentro delas. Essas são as páginas ou slides do nosso documento Jamboard. O número da esquerda indica a página que estamos e o da direita indica o total de página que temos. E as setinhas ao lado do ícone das janelas nos permite navegar entre as páginas. Caso a gente já esteja na última página e clique na seta direita, iremos criar automaticamente uma outra página. Clicando no ícone das janelas nos permitirá uma visão mais ampla das nossas páginas, e as setas nos extremos laterais também nos permitem navegar entre as páginas. Caso a gente queira excluir ou duplicar um slide, posicionamos o mouse sobre a página que desejamos realizar a ação, esperamos o ícone de três pontinhos aparecer sobre a miniatura da página, clicamos nele e selecionamos a opção desejada. Para sair desse módulo de navegação, devemos clicar no ícone que fica no centro desse menu, uma setinha apontando para cima. Agora, vamos à parte mais divertida, elaborar o Jamboard, com canetas, lápis, notas adesivas e tudo mais. Podemos começar pelas canetas. Do lado esquerdo da tela, temos um pequeno e estreito menu de opções. A primeira opção delas são as canetas. Quando clicamos, podemos escolher entre os tipos, caneta, marcador, marca texto, e pincel. Podemos também variar as cores. Caso saia algum traço indesejado, podemos apagar. No menu lateral, embaixo da caneta, nós temos a borracha. Clicamos nela e clicamos na tela de pintura. Com o botão esquerdo do mouse ainda pressionado, arrastamos o mouse até apagar o que queremos. Uma outra maneira de apagar um traço indesejado que fizemos é clicar na seta de desfazer, no canto superior esquerdo, abaixo do título. Ou simplesmente apertar no nosso teclado a tecla Ctrl mais a letra Z e a ação será desfeita. Isso vale até para quando apagamos coisas com a borracha também. O terceiro item do menu é o mouse. Ele serve para apontar e selecionar. Com os traços da caneta ele não tem muita interação, porém com os dois próximos itens do menu ele será mais funcional. Vamos a eles então. Abaixo do mouse, temos as notas adesivas. Ao clicar nela, você abrirá uma janela colorida, onde poderá escrever pequenos textos, e as bolinhas te permitem escolher as cores de fundo. Quando você terminar de editar, clique em salvar e ele estará no seu Jamboard. Para fechar a janela, clique em cancelar. Isso não afetará as notas já criadas. O mouse será automaticamente selecionado, e com ele você pode clicar para arrastá-la. Pelas bolinhas dos cantos inferiores direito e esquerdo, você consegue redimensionar a notinha. E no canto superior esquerdo, você pode rotacionar ela. No canto superior direito, há uma opção de menu. Clicando neste menu, você pode editar novamente a nota adesiva, pode duplicá-la, e pode também excluir ela. O penúltimo item do nosso menu lateral é a opção adicionar imagem. Isso nos permite fazer upload de imagens. A primeira aba nos permite usar imagens já existentes no nosso computador. Na segunda aba, podemos adicionar uma imagem pesquisando pelo Google. Já a terceira aba nos dá acesso ao nosso Drive, que podemos importar imagens diretamente dele. Quando clicamos nessa opção, para retornar à navegação, devemos clicar na seta do lado esquerdo do menu de abas. Assim, poderemos voltar à navegação anterior, onde podemos acessar, então, a quarta aba, o Fotos, de onde podemos importar imagem do nosso Google Fotos, caso você já utilize esse aplicativo. E o último item do nosso menu lateral é o Laser. Com ele, podemos fazer indicações na tela sem criar uma marca permanente. No canto superior direito, temos o menu de três pontinhos. Nele, temos algumas opções, como renomear, que é uma outra maneira de realizar a mesma ação que fizemos no começo do vídeo e editar o título do nosso Jamboard. Podemos fazer download de um PDF e isso compilará todos os slides da nossa apresentação em um único arquivo formato PDF, para que possamos apresentar offline. A opção salvar frame como imagem nos permite salvar o slide que estamos no momento como uma imagem em nosso computador. A opção remover deletará todo o nosso Jamboard completo e não teremos mais acesso a ele. Muito cuidado! Das opções de compartilhamento no canto superior direito entre o menu de pontinho e a nossa foto, temos opções semelhantes ao Drive, onde podemos compartilhar com pessoas específicas ou por um link de compartilhamento, sempre lembrando de definir as permissões que serão concedidas a quem acessar o nosso conteúdo. Bom, nos vemos no próximo vídeo. Até! Tchau! Tchau!